Fique bem atento para ver sair o som Para as vidas conta que o dia vai ser bom Tem que inventar truques para enganar a dor Quando estamos tristes Temos que encontrar o coração Tudo, tudo, tudo é pelo seu querer E com um sorriso é parte de te ver É muito importante a tática Não te dói mais nada? Não te compra um sorriso nem te vende o amor Não há como pagar, é muito caro o coração Aqui só tem que não tudo tem que se pagar Mas no meu sorriso Ninguém vai poder contar Tudo, tudo, tudo é pelo seu querer E com um sorriso é fácil de te ver É muito importante a tática Não te dói mais nada? Tudo, tudo, tudo é pelo seu querer E com um sorriso é parte de te ver É muito importante a tática Não te dói mais nada? É muito importante a tática